Música de Abertura 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 Viru-ga-yu-i! Round 1! Ready? Go! Back out! Shujutsu... Uh, venci por pouco... Quero ver se eu chego no chefe aqui... Mostrar pra vocês... Também não é muito criativo chefe, tá? Round 1! Ready? Go! Ah, morri! No Waze, pior que eu morri pra ele também a primeira vez. É, esse é o diferente. Normalmente nos outros jogos, quando você morre, você troca de... Você tem a opção de trocar de personagem aqui, não. Bom... Aqui, esse Link ia mandar ver mesmo com o que você tá. Você escolheu um personagem que você não gostou, é mais fácil você voltar no começo aqui, senão depois você não consegue. Ó! Vamos tentar mais uma vez aqui... Tô resfriado... Tô resfriado... Go! Tô resfriado... Tô resfriado... Tô resfriado... Eu estou mais do que pronto! Round 1! Pronto? Vai! Pronto! Consegui! Agora vamos pro chefe! Aí ó, Dural! Estilo é diferente, ele tem um poder lá que ele faz assim que você cai pra trás... Round 1! Pronto? Vai! Ah, menino com válidos! Ay, bloco! Rápido! �� Ch Frozen Ah, tipo, pega o esqueleto que a gente usou pra fazer todos os outros, tira todos os... Ih, deu game over, haha. Tira todos os filtros de imagem, deixa ele liso, mete uma massa corrida prateada nele, já era, tá? Ele dá um banho de mercúrio nele e fica desse jeito mesmo. Mas é isso aí, joguinho simples, mais legalzinho e dá pra quebrar o galho aí, peguei tem 360. Mas não é um jogo que eu vou jogar, que eu vou bater final de novo, que eu vou mostrar pros meus amigos. Não, não vale. Falou. Até a segunda quinzena de julho pra gente continuar fazendo os Games with Gold, se valeu ou não a pena.